Hoje eu vou mostrar pra vocês a melhor maneira de jogar um Brasileirão 2024 se você não curte muito FIFA. Sim, o nosso bom e velho PES 21 com o mod BMPES. Lembrando que essa versão é só para PC. E se você tiver interesse de adquirir o mod, eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês porque esse mod, pra mim, é o melhor que tem para PC. E se liga só, começando já pelo menu, eles têm um carinho, o pessoal do BMPES, muito grande já no menu, né? Eu já experimentei outros mods que o menu era feio. Não que isso vai mudar alguma coisa, mas é legal aqui que eles deixam tudo bem bonitinho, né? Os jogadores, as artes estão bem legais. Mas vamos aqui ver as faces dos jogadores e os uniformes como estão. Bom, temos várias ligas daqui, tá? Premier League, pra quem curte, Campeonato Francês, tudo aqui licenciado. Mas vou dar o foco para o Brasileirão, porque o Brasileirão vai começar em breve, né? Então a gente começa a assistir o Brasileirão e sempre dá aquela vontade, mano, que vontade de jogar um jogo de futebol com o Brasileirão. E hoje em dia a gente não tem. O E-Sports não tem licença do Brasileirão, mano, não tem há muito tempo, na real. E o PES virou e-futebol, que tá ainda remando pra se transformar e chegar um dia o que a gente já teve aqui. Mas vamos lá, rapaziada. Vamos dar uma olhadinha aqui nos principais times. Primeiro começando com o Vascudo, tá? Então, tô dando uma olhadinha nas faces. Os uniformes também estão novos. Ó, esse aqui, Guilherme Estrela, não tem face ainda, mas é uma promessa do Vasco. Mal jogou no time principal, acho que tem uma partida só. Rodrigo, tá aí direitinho. João Vítor, a contratação mais cara do Vasco aí essa temporada. Olha a face dele, sensacional. Vamos ver outro aqui. Paier, né, cara? Tem que ter o Paier. O Paier, infelizmente, se machucou na vida real, mas olha só, mano. Bem legal, né, cara? Vamos ver também, ó, o DVD. Acabou de chegar, chegou nessa temporada. Cleiton Silva, chegou há pouco tempo também, mal jogou, mas já tá aqui e com a face bem direitinho. Importante lembrar que BMPass, cara, se você não tem aquela facilidade pra, tipo, instalar um jogo, não tá ligado como funciona, instalar um mod na real, né? Se você entra na página do BMPass, eles vão explicar tudo direitinho pra vocês. Eles dão suporte também, caso você precisar. Então assim, cara, não se preocupa. Não é difícil instalar. Dá um mod e se você precisar de ajuda, eles vão te ajudar. É só entrar aqui no link, como eu falei, tá aqui na descrição. E o Dames também chegou essa semana e já está com a sua face aqui, ó, bonitinha, cara. O Sforza, né, a promessa argentina também chegou no Vasco, também já está com a face escaneada. Pensei que ele não ia estar, não, mano. Temos o Rojas, olha só, da hora, mano. Temos aqui o Verrete. Léo Jardim também aqui, ó, perfeito, velho. E bom, né, como eu falei, 100% atualizado, então já tem os times aqui que subiram temporada passada para a Série A. Vitória, Criciúma e os outros. Juventude e Atlético-Guinense, se eu não me engano. O Botafogo foi um time que gastou bastante nessa janela e fez boas contratações. O time não encaixou ainda muito bem, mas contratou bem, na minha opinião. Tem aqui o Lucas Halter, tá aí com 75. Junior Santos tá jogando muito, né, não foi uma contratação nova, mas o cara tá virado essa temporada. Gregory chegou, ó, já tá aqui direitinho. Temos o Damien Soares, lateral direito do Uruguai, perfeito, velho. Jefinho que voltou para o Botafogo, tá aqui bem da hora, 77. Savarino, boa contratação. E, cara, Oscar Romero que acabou de chegar. Olha aí, já tá aí e com 81, que isso. E, é claro, o Luiz Henrique também é a contratação mais cara aí da história do Brasil. Tá aqui com 77, acho que poderia ter uns 81, hein. Ele é bem acima da média. Corinthians foi outro time que teve mudança grande no seu elenco, né, contratou bastante. Então, olha só, temos aqui o Félix Torres, temos aqui o Palacios também. Ah, o Paulinho tava aqui, nem lembrava mais, mano, o Paulinho. Acho que ele tá machucado, né, inclusive o uniforme do Corinthians já atualizado, né. E, rapaziada, pra quem tá perguntando também, tipo assim, Ah, depois que eu comprar o mod e instalar, eles continuam atualizando? Sim, tá, eles atualizam direto. Sempre tão lançando versões novas aí com uniformes e contratações novas. Eles sempre realmente estão atualizando o mod. Aqui o Anjão Romero. Pedro Henrique, né, que acabou de chegar. Temos também o Garro, tá aí, ó, da hora, hein. Zagueiro Kaká também é novo, né. Pedro Raul, cara, é. Com 80 de classificação geral, que isso. E o Igor Coronado, que foi a última contratação, se eu não me engano. O Moscardo, né, que foi lá pro PSG e acabou voltando agora pro Corinthians emprestado, se eu não me engano. Mateuzinho, né, agora Matheus França aí, ex-Flamengo. Cara, realmente bastante contratação no Corinthians. Falando em Flamengo, então vamos dar uma olhadinha aqui, porque os caras contrataram gente boa também, ó. O Matias Vinha já está aqui, o uniforme do Flamengo também já atualizado, principal. Esse aqui joga a bola, hein, de La Cruz, ó. E tá bem da hora a sua face. Cara, olha o Pedro como tá perfeito, velho. E o Léo Ortiz, né. Léo Ortiz, zagueiraço, brabo também aqui já no Flamengo. Cara, a gente podia passar aqui, tipo, muito tempo olhando. Porque, assim, eu sei que sempre aparece alguém aqui falando Nossa, por que você não mostrou o Cruzeiro? Por que você não mostrou não sei quem lá? Tem muito time, né, mano. Mas eu tô dando uma passada geral, só pra vocês dar uma olhada. O Fluminense, que é o último campeão da Libertadores. Tá a face perfeita, mano, dos jogadores. Renato Augusto, ó. Foi a nova contratação. Terence, passei pelo Terence aqui, ó. 77, cara, tá perfeito, mano. Quando eu falo pra vocês que o BMPES o pessoal faz realmente com carinho, mano. Eles se dedicam e é bem bom, né. Eu sei que tem outros modos que são bons também, tá. Mas eu acabo sempre optando aí pelo BMPES. Nunca tive problema. Grêmio, que trouxe alguns jogadores também. Vamos ver aqui, ó. Soteudo, hein. Soteudinho jogando no Grêmio. Tá aqui com 80. E o Diego Costa também chegou agora, ó. Cara, perfeito, hein. Pavon também. Boa contratação. O Inter contratou bastante gente boa, mano. Ioran. Temos aqui o Bruno Gomes, que voltou pro Inter, né. O Inter também já aconteceu um novo uniforme aqui. Ó, Lampatric jogando muita bola desde algumas temporadas, né. O Ré, baita contratação, 83, mano. 83, cara. Lateral direito argentino, que é bom também o Bustos. Lucas Alario, outra boa contratação, 81. Os caras tão bem de atacante, né. O Robert Renan, que perdeu o pênalti lá, mas é um baita zagueiro e jovem ainda, né. Thiago Maia, que chegou do Flamengo. Caramba, mano. A face dele tá animal. Bruno Henrique, volante. 80 de plantação geral. Também tem o Fernando, que acabou de chegar. Tá aí, ó. 67. Aranguiz. Valência. Mano, time massa do Inter, né, pra temporada. Palmeiras, né. Flaco Lopes, fazendo gol pra caramba, está aqui perfeito. Caio Paulista, chegou essa temporada. Tem aqui o Lázaro. Vamos ver o Henrique. Caramba, mano. Olha a face do Henrique. Olha a face do Henrique. 80 de classificação geral, tá. Fala do menino, mano. Brabo, hein. Brabo demais, cara. E o uniforme também do Palmeiras tá animal. Bruno Rodrigues também chegou, mas eu acho que ele machucou, né. Cara, bem legal aqui as faces do Palmeiras também, né. São Paulo. Nicão, Diego Costa, já com o uniforme da New Balance. O São Paulo. Cara, vamos ver aqui o Caleri, que é o artilheiro do time. Tá aí, ó. Toca no Caleri, que é gol, hein. Tem o Rames também, né. Rames Rodrigues, animal. Nestor, que é um bom jogador também. Alisson também é um bom meio campo. O Rafinha. Tá aí, ó. Lucas Moura, 82. Esse é brabo. Alan Franco. Temos aqui o Galopo. 73 só. Vamos dar uma passadinha no Galo também, cara. Ó, só pra vocês dar uma olhadinha, né. Tem uns jogadores interessantes. Hulk. Caramba, mano. Porra. Animal, Hulk. Animal. Bernard. Nossa, eu tinha esquecido que ele tinha voltado pro Galo. Ele tá aqui. Patrick, Everson. Vamos ver o Paulinho. Paulinho aqui com 80. Também baita jogador, né. O Bahia também fez contratações bem interessantes. Principalmente pro seu meio campo, né, cara. Eles trouxeram aqui no ataque o Estupinha. Que tá aqui, ó. Com 71 só. Cauli joga muita bola, mas já tava a temporada passada. Caio Alexandre chegou agora. É um baita jogador. Everton Ribeiro, 81. Esse entende do futebol, tá. Esse sabe que a bola é bem redondinha. E tem aqui o Jean Lucas, tá. Jean Lucas aí também com 75. Enfim, rapaziada. Bem brabo, né. Absurdo. Série B também tá aqui, tá. Quem quiser jogar uma Série B aí, ó. Tem o Amazonas. E olhem. Tamo na Série B e olha a faça dos caras aí, mano. Tá vendo? Cara, várias faças escaneadas, tá. Várias mesmo. Vamos dar uma olhadinha aqui no Santos. Porque o Santos acabou de cair. Primeira vez que vai jogar a Série B. E o Santos começa essa temporada muito bem, né. Contratou bastante gente boa. E o time, por enquanto, tá muito bem, né. Marcelinho, Joaquim. É um baita zagueiro, tá. Juliano tá jogando muita bola. Olha o Juliano, mano. O Morelos também é um bom atacante, né. Temos quem mais aqui. Patati, 72. Gil tá jogando muita bola. Cara, o time do Santos tem uns nomes bem interessantes. Tomás Rincon é bom também. Guilherme tá jogando bem, cara. Temos aqui o Otero também. William Bigode. Cazares. Enfim, bem legal. Como vocês puderam ver. E como eu disse também antes, cara. Tem outras ligas aqui. Então, mano. Se você quer jogar uma Premier League, um Campeonato Francês. Uma Champions League, dá pra montar aqui. É irado demais. Tô até pensando realmente fazer o nosso Romão Estrelato aqui com o BMPS. Porque esse mod é incrível. Outra coisa bem legal que eles botaram aqui, mano. É se a gente vir aqui na Copa. Tem algumas Copas prontas pra você jogar aqui. Por exemplo, a Euro 2024. Que vai rolar agora, tá? Vai rolar esse ano aí. Então, aqui você já pode jogar a Euro direitinho aqui. E se você quiser mudar a seleção, dá pra mudar também ali. Mas notem que as artes já estão ali, né? Champions League, UEFA Europa League, Libertadores. E isso aqui que é da hora, ó. Copa América. A Copa do Mundo. A próxima Copa do Mundo. E tem também a Copa do Brasil. E também dá pra você adicionar aqui, pelo seletor deles, pelo modo de instalação. O Mundial de Clubes novo. O Super Mundial de Clubes que vai acontecer ano que vem. Então, também é outra coisa bem legal que, se você tiver afim de jogar, dá pra botar aqui no BM Pass. Vamos fazer uma partidinha, então. Cara, o Pass 2021 é uma parada que é o seguinte, né, cara. Eu vou pegar o Palmeiras por causa do Hendrick. Vamos lá. Vamos pegar o Palmeiras. E vamos fazer... Palmeiras e Santos, então. Será que é a final? Ou vamos... É, Palmeiras e Santos. Vamos fazer a final do Paulistão. A coisa do Pass 2021 é o seguinte, né. É um jogo já datado, antigo. Porém, ele tem um gráfico muito bom, tá? O gráfico do Pass 21, que foi lançado em 2020. Na verdade, foi na atualização de 2020. 2020 foi lançado em 2019. Então, cara, já é um jogo antigo. A gente tá em 2024. Só que ele tem um gráfico muito bom. Se você tem um PC aí... Lembrando que eu tô mostrando esse mod, mais uma vez, só pra reforçar pra galera aqui. Às vezes pergunta. Mas eu posso botar no PlayStation 4? Até tem a opção, mas não do BM Pass. Aí eu vou fazer outro vídeo mostrando pra vocês como atualizar o seu Pass pra jogar o Brasileirão 2024 no PlayStation 4 ou no PlayStation 5. Daí a opção é por Option File. Aqui é um mod mesmo que tem que ser pelo computador. Mas, cara, como eu tô falando, os gráficos são excelentes. Mesmo com um jogo já antigo, tá? E, cara, a jogabilidade é boa, é legal, tem as suas limitações. Mas tem muita gente que prefere esse PES do que o EA Sports FC atualmente e até o E-Football 2024. Então, na questão dos uniformes aqui também, ó. Você pode... Tem várias opções pra você fazer, ó. Olha, legal. Da hora, mano. Dá pra deixar todo verdão. Enfim, eles botam várias possibilidades pra você escolher aqui como você quer jogar no momento. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no plano de jogo. Não vou mexer, só dá uma olhadinha como tá mesmo aqui, ó. Bem bonitinho também. E vamos pro jogo. E, claro, tem narração em português. E aqui a gente vai pro jogo, tá? Se você conseguir jogar ele no Ultra no seu PC... Cara, você vai ter uma experiência gráfica bem legal. Bem legal mesmo, tá? Bom, faz muito tempo que eu não jogo o PES 21. Então, assim... Eu sou ruim, velho. Mas vou tentar aqui... Jogar bem. Fazer o máximo possível pra pelo menos fazer um golzinho, tá? Depois a gente vai parar também pra ver aqui a face dos jogadores em game. Tem que passar aqui, ó. Vai, passa lá, passa lá. No Marcos Rocha. Boa. Richard Hills cruzou. Aí! Quase que a gente faz já de primeira aqui, mano. Uma coisa que eu acho bem bonita desse jogo, né? Do PES 21 é o gramado, cara. O gramado dele é sensacional, tá? Tipo assim, por que a gente não tem um gramado bonito do EFootball 2024? Não dá pra entender, né, velho? Um gramadinho desse, cara, verdinho assim, bonitinho, cara. Nossa Senhora, é muito bonito mesmo. O gráfico desse jogo é bom. Não tem jeito. Mesmo que seja um jogo datado, velho. E aí tem os cantos de torcidas. Também eles botaram umas bandeiras no meio da torcida ali. Vocês conseguem notar as faixas e bandeiras. Quase gol contra. Nossa Senhora. Mas sim, dá pra se divertir muito. Dá pra você fazer sua Master League. Caramba, velho. Na trave, quase. Quase que eu entrego. Sempre entregando. Seja no EA Sports FC ou no PES, né? Não tem jeito. Mas como eu falo, cara, se você, tipo assim, ah, quero fazer uma Master League. Dá, mano. Brasileirão perfeito aqui pra você fazer. Contratar os jogadores. É, rumo ao Estrelato também. Pô, fazer o seu jogador. E vai ficar bem, bem legal. Queria fazer um golzinho, né, mano? Dá a opção lá, ó. Boa. Piqueira esse. Aí, 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 mano. O Endrick é baixinho, né? Jogar pelo alto não vai ser uma boa... Pra gente. Só se o Flaco estiver na área. Roubou bem agora o Gustavo Gomes, hein? Ó o Endrick. Cara, uma coisa que eu nunca consegui fazer bem nesse jogo é driblar, velho. Eu vejo uns vídeos da galera que faz modo carreira... Modo carreira não, né? O rumo ao Estrelato. Os caras driblam muito, mano. Eu sempre fui engessado nesse jogo aqui. Boa. Que bolão. Ah, chegamos bem. Chegamos bem. Outro detalhe legal, né? As placas de publicidade bem direitinho. Ó as faixas lá e as bandeiras, mano. Será que de cabeça a gente consegue alguma coisa? Chegou batendo. Aí, aí, aí. Vai, vai. Vamos! Que gol foi esse? O artilheiro faz Flaco Lopes. Cara, o que foi isso, mano? Primeiro que a bola ficou na frente do Endrick. Eu não consegui selecionar ele, mano. Ali, ó. Aí, veio o Flaco ali. Tava atento pra fazer o gol, mano. Ó lá. Tirou na primeira. Cara, muito bom. Foi sem querer, né? Aquele passe ali. Foi sem querer. Cuidado, 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 cuidado. Queira daí. Tentou botar na frente, mano. Esse jogo é muito diferente do que eu tô acostumado a jogar com o EA, né? Tipo assim, você tem que estar posicionado com o jogador direitinho pra fazer os passos e lançamentos. Não, o cara erra, velho. Isso é da hora. Ó, eles tão mexendo aí. Tá saindo o Furc. Tá entrando o Morelos. Tira daí, time. Tinha que fazer um gol bonito, cara. Será que eu vou conseguir? Tirou. Opa, falta no Veiga. Bonito. Ah, se os caras tão chegando. Boa, atiramos bem. Ó lá no meio, ó. Passar aqui. Não vai dar pra passar aqui, não. Boa bola. Tocou o Hendrick. Ó, o Hendrick pra fora. O Hendrick perdeu, mano. O passe foi do Veiga, né, mano? Boa jogada do Flaco também. Olha lá. Que bola, velho. Tapinha tirando ali do zagueiro. Mas aí o chute saiu pra fora. O Hendrick perdeu, mano. Aproveitando pra ver as faces aqui no jogo, né? Dentro do jogo, ó. É o Sorzinho na cabeça dos jogadores. A gente tem o Gomes. Marcos Rocha. Que é o Piqueires aqui. Esse aqui é o Moreno. Inclusive com as tatuagens. Aí como tá a face dele, mano. Zé Rafael aqui no momento não muito legal. O Richard Rios. Esse aqui é o Veiguinha. Cara, essa face do Hendrick tá... Tipo assim, animal. Sério mesmo. Cara, olha isso, cara. Tá perfeito, velho. E aí a gente tem os jogadores do Santos também aqui. Pra gente dar uma olhadinha rápida. Cara. O que que eu falo pra vocês, né? Olha a cara do maluco, velho. Mas tudo perfeitinho, cara. Uniforme, patrocínio. O Morelos que acabou de entrar. E a bola, né? E outras bolas aí pra você escolher também. Ó o Hendrick passando de novo. Escapou. Vai o Hendrick. Agora foi. Agora ele faz. Que isso. Que golaço do Hendrick, mano. Novamente, né? O Veiga ali dando papo, né? Ele vê o Hendrick meio que passando. Ele só dá o tapinha de zagueiros aí do Santos. Se cobrando. E agora teve até hino, pô. Um claro ataque de time com o pé embaixo. Com o pé no acelerador. Pra galera que lembra do Romão Estrelado do canal, né? Essas falas aí. Do narrador. Dá uma saudade absurda. Cara, que batida linda, velho. Mas ó, a jogada mais bonita pra mim foi do Veiga mesmo. Ele deu um passe lindo. E aí bateu cruzado em cima, né? Seis chances pro goleiro. Tá aí Hendrick fazendo um bonito gol. Cuidado, hein? Vai chegando o Santos a batida. Everton. Foi buscar e meteu a mão direita na bola o goleiro. Vai passar lá, ó. Foi boa a bola, hein? É Rafael. Carrega com liberdade. Cruzou. Uh! Pra fechar, né? Pra fechar. Jogadaça do Zé Rafael e o Veiga que tinha dado assistência antes. Bota pra dentro. Um bonito gol, cara. Um goleiro chutando a trave. Olha lá, mano. Linda arrancada do Zé Rafael até lá, mano. Lá no fundinho. Aí ele toca pra trás entre as pernas do zagueiro. E o Veiga bate muito. Cara, é jogada bem característica do Palmeiras, né? O Veiga entrando ali na área ou na entrada da área. Sempre aparecendo bem pra finalizar. E fazendo gols importantes. Bom, acabou o jogo. Vamos acabar o vídeo também. Queria mostrar pra vocês então aqui como você jogar. Um Brasileirão 2004. Da hora se você não curte muito FIFA. Nem tem Brasileirão no FIFA, mas você tá cansado de jogar FIFA. Tá procurando alguma coisa legal pra jogar. Esse jogo aqui também é bem da hora. Com esse mod fica sensacional. E se você curte EA Sports FC, mano. Vale a pena também dar uma chance. Porque realmente com o mod fica bem, bem da hora. Se vocês tiverem interesse em comprar é só ir no link aqui da descrição, beleza? E é isso. Tamo junto e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.